Olá, bom dia. O presidente Michel Temer embarca neste momento na base aérea de Brasília, rumo a São Paulo, onde participa do Congresso Aço Brasil 2018, que reúne empresários do setor. A chegada do presidente à capital paulista está prevista para ocorrer às 10h30 da manhã. E o presidente retorna ainda hoje à Brasília, já que às 5h30 da tarde ele participa do Congresso Brasileiro de Rádio Difusão. E agora nós vamos até a capital paulista conversar com o repórter Leandro Alarcon, que tem as informações sobre a participação do presidente Michel Temer no Congresso do Aço. Olá, Leandro, bom dia com você. Oi, Ney, bom dia para você. O evento acaba de começar. O cerimonialista está chamando as pessoas para que tomem seus lugares, para que possam finalmente iniciar o evento, que está marcado para começar realmente agora às 9h da manhã. Portanto, está bem pontual o evento aqui em São Paulo. O presidente Michel Temer chega aqui em São Paulo às 10h30 e participa do painel de honra do Congresso Aço 2018, aqui no hotel onde acontece o evento, a partir das 11h da manhã. Eu conversei, a gente pode perceber que o evento está enchendo ainda. Vou pedir para o cinegrafista mostrar para vocês. O evento está enchendo ainda, mas eu conversei com a equipe da assessoria de imprensa aqui do evento, do Congresso Aço Brasil e eles me informaram que cerca de 400 a 450 pessoas por dia devem participar desse evento e o evento que acontece hoje e amanhã aqui em São Paulo. Falando um pouco dos números do aço aqui no Brasil, o Brasil produziu só em julho desse ano cerca de 3 milhões de toneladas de aço. Além dessa produção, o Brasil também importou aço para fora do país, cerca de 200 mil toneladas. Isso representa, em valores reais, 249 milhões de dólares. O Brasil também exporta aço, ou seja, vende aço para fora, cerca de 4,7 milhões de toneladas. Também um dos principais compradores de aço do Brasil é os Estados Unidos, que já exportou do Brasil só no mês passado 885 mil toneladas de aço. A gente vai seguir acompanhando o evento aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. De São Paulo, Leandro Alarcon. A gente vai seguir acompanhando o evento aqui.